O título tem em jogo 24 horas. É verdade, sim. É uma parte, é assim que qualquer um pode ser o campeão. Eu vou ter a minha equipe a Lisboa, à procura dos wrestlers que dizem eu vou-te tirar o cinto. E não apareceu nenhum. Não, não apareceu nenhum. E às voltas... Moços, estou à espera. Está aqui. Ou é só a garganta de teclado. Tem sido um bocadinho, sim. E veste ao fim de semana toda. Dois dias. E o pessoal não aparece. Não é uma coisa. Então, é assim. Não sei. Olha, mas mesmo antes da pandemia ter rebentado, Tu ainda estiveste no CTW uma última vez Na morte súbita a Rumble Na Rumble onde tinhas sido o herói Não é? Fizeste agora uma segunda participação O que é que achaste nesta segunda? Foi mais rápida, não é? Foi mais rápida Não teve comparação com a primeira A história também ali contada era diferente O que é que achaste? Foi totalmente diferente Eu muito sinceramente Eu estou a tentar lembrar-me da Rumble Não consigo lembrar da Rumble Foi onde teve o matador também Ah sim 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 Ganhou o Nelson Exatamente 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 não me estou a lembrar Exato Eu lembro que o gajo já me estou a lembrar da Rumble Será que eu estou a cometer algum erro e tu não tiveste? Não, eu não tive Eu fui eliminar Isso, foste eliminado Fui eliminado E até entrei para o... Ficaste no chão ao pé de mim agora é como te lembrares Exato E eu já era campeão da APD Já, já entraste no cinto E até deixei o cinto com o pé de paiva Isso mesmo Grande pé de paiva Grande pé de paiva Ora, está-se a estar a ver isto Grande pé de paiva E participei até o... acho que foi o Nelson Foi o Nelson que ganhou Que me eliminou cá para fora Sim, também acho que sim, se eu me recordo Ou era o Nelson ou o Andy Não, acho que foi o Nelson sim Não me recordo Ok, sem problema Mas foi um bocado... eu acho que foi um bocado confuso Ok Já não foi o mesmo rumble que foi o outro Sim, não, concordo contigo Não teve nada a ver Sim Mas não deixou de ser um show agradável de estar Não aconteceu, foi a mesma euforia Isto também não é sempre Claro, uma pessoa sempre espera Sim, estás dependendo dos ambientes Claro, sim Olha, e de qualquer maneira Nós depois tivemos a pandemia E tu aches que essa pessoa perfeita para ter o título Durante uma pandemia, sinceramente E no próximo um título Que está a ser a disputar sobre a estipulação 247 Qualquer pessoa que pode tirar Nós já te vimos, como tu muito bem há pouco disseste A levar o título pelo país Já vimos pessoal tendo ao ar Até o topo do país Ora está, até à Serra da Estrela 2 mil metros de altura Ora está Pessoal a tentar ter a arte o título Estás a gostar desta Porque acaba por ser Também interessante É outra forma de ver o wrestling Não é? Mas estás a gostar desta Eu sei que não são shows Mas desta forma quase De defenderes o título Estou, estou Porque eu O título é para ser defendido Eu também não tinha prazer nenhum Ter o título em casa E até a pandemia passar E no outro Sou campeão mais tempo que o David Francisco Claro Vou passar o caso da pandemia Não, isso também não Não gostei da forma em que o título ficou em jogo Porque eu não fiz nada de mal Para ser punido Dessa maneira Mas pronto, já se sente Já agora, para quem não se lembra Teve a ver com a fotografia Exato Teve a ver com a fotografia E vi Bom, aquilo É uma fotografia que fica ali com os amigos mais próximos Sim Ninguém vai ver E é muito Sim E isso é Souberto Publicar Não estou mostrando nada Sim, claro Sim, sim É pá, vou ser sincera Por exemplo, publiquei na minha página Nunca imaginei que alguém levasse aquilo a mal Exato Estás a ver? É também não achei mal teres publicado na página É que nem me passou pela cabeça É uma notícia É uma notícia Não dava-se a mostrar os genitais Tivesse Mas aí podia ser diferente Não dava-se Estás a ver? Estavas quase como quando sobes ao ringue Claro Estavas com o trompe nu Que é como quando vais para o ringue Exatamente Eu tenho um manquini Porque dá para ver as laterais Se o colame É ver a lateral Da perna Claro Se uma pessoa mete assim Um Nen Claro Não é? É Prontos Então Sim É isso Mas A verdade seja dita Que o David Francisco Foi acusado De ter com o Sint Quando estava de boxers Pois Não achei A ofensa Estou a ver que sim Porque eu não achei ofensa nenhuma O David estar de boxers E ter o Sint Porque Se uma pessoa vai vestir Uma cuequinha de wrestling Se calhar ainda é mais pequenina Do que os boxers Que o David tinha Eu acho que o conceito De desrespeito do título Aqui Não está muito bem Isso não tem nada a ver Não pensei com a letra Estás a ver? Não Mas Mas Quem sou é para Sim Entenda qual Isso também é uma Verdade Quem sou Seja quem for É gostava de saber Onde é que mora o Basílio Sim O Basílio Não mora aqui Em Lisboa Moro Para Aveiro Pois o Basílio é que diz Ai coisa E ele te responde E ele diz que é Falta-me inteligente Não é o Basílio Vou-te bater à porta Vou-te bater à porta A gente fala Por acaso Não mora aqui em Lisboa Mas mora ao pé da Aveiro Se quiseres lá ir Então Ali à estação Vou para o comboio O comboio O bilhete E o comboio Mas dá para ir de comboio Dá para ir de comboio Não Mas Quero ir ver um copo Com o Basílio Ora Ora Ele diz Ai eu falo todo Pois foi sim A gente conversa Não é mica Ok Olha E se eu te perguntar Portanto nós vimos aqui A tua carreira Basicamente Toda Não profundamente ali Combate a combate Mas vimos aqui muitos Basicamente todos Os teus grandes combates E ainda mais Mais um ou outro Exato Estive em Coimbra também Sim Estive em Coimbra Estive no Cerco Ele no Alidejo Exato Estive em Coimbra Estive na Pedra Mourinha Também Exatamente Estive em Coimbra Em Coimbra Mas pronto Foram os shows Eu diria Já mais de segunda linha Os grandes combates Sim Sim Diria que foram Estes Estás a estar fazendo a morda Combates de títulos Também tiveste outros shows Ainda agora há pouco tempo Estás com o do Powerfield Sim Sim Te veste vários Portanto Só que se fizemos isto tudo aqui E ainda estávamos aqui para ir 3 horas Claro Estás a ver Agora Se pensares na tua carreira toda Qual dirias que é o teu melhor combate Ou o melhor adversário O adversário que gostaste mais Ou o combate Também pode ser o combate que mais gostaste Da tua carreira Eu sei que isto não é fácil Não Não é nada fácil Se quiseres escolher de 1 ou 2 Ou até 3 Não é nada fácil Aqueles combates que te pegamos mesmo assim Epá, man Adorei Ou adoro este gajo Ou de trabalhar com este gajo Ou Ei, adorei aquele combate Estás a ver É muito complicado Ok É muito complicado Porque Tive combates Tiveram normais Tive outros que foram Muito fixe Às vezes até pode dizer Ah, o combate tecnicamente não foi Percebo-se Mas eu se sentir que Tive muita conexão Com o colega No ring Para mim um combate foi Muito fixe Ok Eu posso salientar Mas estar a falar de nomes Vou deixar depois para trás É, percebo-te E depois vão Ah, meu Tem o meu nome Ok Mas às vezes O Gostares muito de um Não quer dizer que não gostes do outro Exato, exato Pode ser um prato Exatamente Um momento em que Ou tivesse três combates Com aquele gajo E os três foram brutais Estás a ver, imagina E pensas Pá, adoro trabalhar com aquele É, eu posso dizer um E toda a gente vai compreender Ok Foi o combate que eu tive Com o David Francisco Quando ganhei o belt Ok, sim É um excelente exemplo Foi 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 espetacular Ok Total respeito O David Só tinha a agradecer Ok Foi 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 um Um terminar Memorável Para mim Ok Prontos Esse Posso dizer que foi Ficamos se calhar com esse Exato Exato O grande combate da tua carreira Claro, claro E acho que é uma boa escolha Acho que é uma boa escolha Vitório, nós para terminarmos E contigo para terminarmos Não quer dizer que vai já terminar Porque eu ainda tenho aqui Bastantes nomes Pedia-te Pedia-te Eu não tenho aqui toda a gente E portanto Eu normalmente quando escolho os nomes Escolho pessoas que tenham a ver Com a pessoa que está aqui Às vezes até pode haver um campeão Mas que às vezes não é tão próximo a ti Eu se caio já não escolho Percebe? Portanto Não tem nada a ver com a qualidade dos lutadores Só Estás a ver? Portanto São pessoas que eu achei que têm a ver com o Vitório Amaro Seja por serem colegas Pela vida Por várias razões Quase na minha opinião Fazem sentido E portanto Vou-te pedir a tua opinião Sobre estas pessoas Não é preciso alongares-te muito Sobre cada um Uma frase Ou duas Ou três Sobre cada uma Para percebermos a tua opinião Sobre cada um deles Se me esqueci aqui de alguém Que era importante para ti Que não está aqui Peço já desculpa antecipadamente E vamos começar pelo grande Pelo homem Pelo mito A lenda Tony de Portugal É a minha lenda viva Eu costumo dizer nas publicações dele Que é a lenda Porque Ele é o próprio exército E é a lenda viva E é a lenda viva E é a vossa lenda viva Mas é para falar sobre Sobre Pessoa Lutador O que tu quiseres É a opinião A tua opinião Sobre o Tony de Portugal Estás a ver como pessoa Como lutador Como O que tu quiseres Pois o Tony de Portugal Sim Para quem não sabe O Tony de Portugal É um senhor Tony Herta é para ti És um senhor É É topo É amigo É parecer Respeito às pessoas Pode parecer que não Porque ele é muito bruto A falar E diz logo tudo É uma pessoa que respeita Toda a gente Então tu para mim És um senhor És tu Tu és a lenda viva Mesmo Não és só O Tony de Portugal Tu és a lenda viva Mesmo E tu és total Respeito Ok Um grande amigo Mesmo Ok Acredito sim Não me fide Olha o Ultra Com quem tu também Tiveste alguns shows Exato O Ultra O Ultra Na última vez que tive com o Ultra Já foi há uns largos anos Acho que penso que foi Nas taças Já foi em 2015 Taça estava muito à borda O Ultra Teve um bocado fora do medo do wrestling E depois também teve o stress Lá com o APW Exato Mas eu não entrei em stress Porque com o APW Eu Se um tem o stress com o outro Eu sou amigo dos dois Claro Se for o stress comigo É diferente Agora se for o stress Entre o pessoal Por isso quem tem stress com o APW Ou seja Qual seria a liga Eu estou neotenizado Eu sou o Vitor Ok E se tiverem que falar comigo Fale comigo Porque eu não sou Não sou nenhuma liga Claro O Ultra Há um tempo que não falo Não tenho contato O Ultra Ele na altura Era um bom técnico Sim Sentia que ele estava sempre Muito nervoso no ring E no ring Às vezes ele falava muito Ok Mas não deixo de ser Uma pessoa que sabia estar Sim Agora acredito Que esteja muito enfrujado Sim Que é normal Claro Que é normal Mas pronto Foi um prazer conhecer o Ultra Ok Em toda a minha carreira Ok Quando Olha E o Gabe Gracious Gabe O Rose O Gabe é um fofinho Sim É espetacular É top O Gabe Eu tive o meu combate com o Gabe Certo Na taça Sim E o Gabe O Gabe basicamente Ia parar de lutar E a se dedicar à música E o Gabe era conhecido naquela altura E pensou Olha vou te promover mais um bocadinho Vou te deixar over Exato Porque eu estou a sair e tu estás a começar Claro Teve muito bem Teve muito bem Ok Afastou-se um bocadinho Sim Não o critique Claro Mas ele tem Ele sabe ser uma pessoa de palco Tem um pedacarismo É uma pessoa de palco Sem dúvida É um artista É não deixar de ir à final do Gabe Para dar o meu apoio Sim Se estiveste na final do The Voice É verdade O Victor teve na final do The Voice Estive lá e o coiso e tal Ele viu o belt O belt teve no The Voice Diretamente Ao pé do coiso Só não mandei o belt Porque não se manda o belt Aí é que me tirava o belt Mas Tiraram o chapau O chapau sim Agora o belt teve APW teve Ok Quase em cima do palco Do The Voice É verdade Sim Mas foi para apoiar o Gabe Ok Ok Um irmão Top Mesmo Amigo mesmo Espetacular Ele não me diz uma coisa para agradar Ele diz as coisas porque sente Sim E é uma pessoa mesmo É É família mesmo Eu sinto As pessoas Olha e o Mad Dog O grande campeão O grande Mad Dog Mad Dog O que é que Para quem não sabe O Mad Dog É uma pessoa Que fala assim A tão pitor Tens fit Tens tomado vitaminas Mad Dog Não laves a mão Porque tu falas a si mesmo É É quase uma característica do Mad Dog Exato Esta fala Então é característica dele Não tem mal O Mad Dog O Mad Dog Pronto O Mad Dog é o Mad Dog Eu já tive para fazer a personagem de Mad Dog Rapaz do cabelo E graças É aí Ticala Fizz Um Kilt Um Kilt Um Kilt O Mad Dog Foi dos mais conhecidos O Mad Dog Foi dos jogadores portugueses mais conhecidos Sempre foi Conhecíveis Nós conhecíamos Eu lembro Na altura do Mad Dog Eu nem ligava ao Wrestling Português Mas eu sabia quem era o Mad Dog Acho que era o único Que eu sabia no Wrestling Português Sim Por causa do cabelo Do look dele O cabelo E o Kilt E o Dog Collar Estás a ver Ele tinha aquela coisa Do Wrestling Vincada Nele próprio Sim O Mad Dog Quase conhecido De apresentações Sim É verdade É uma pessoa Que fez parte Do Wrestling Ativamente Neste momento Não Sim Também já está Um bocado velhote E tal Anda de queijado Fala assim Também Pronto Estou a brigar Não O Mad Dog Pronto Pode ser que venha Pode ser que venha Fazer qualquer coisa Não sabe Era bom Sim Todos são bem vindos Uma pessoa que tenha Que destaque Sem dúvida É Sem dúvida Olha e o James James Bruiser O James Bruiser O James Bruiser É assim Eu e o James É quase que vou dizer Que eu adoro toda a gente Porque é assim Eu e o James Eu sempre tenho aquela coisa Do Maninho Então Maninho Como é que está as coisas Eu já cheguei De a gente ir para o café E o Caraças E pegarmos E fazermos Passar dois Dois homens sexuais Casal E para pagar É uma química Fixo O James é uma pessoa Muito divertida É assim senhora O James é E ele é mesmo engraçado É É É uma pessoa Que tem uma energia Ele é muito Interativo Ele é muito Sempre a pensar Sempre a pensar E segue E faz As pessoas têm uma noção Do James Bruiser O Bru Mais bruto Mas pronto Ele não deixa de ser bruto Também Ele já mandou-me para o hospital Uma vez O James também E deste um carro Este é o James É cabo de mim James eu vou falar mal de ti Deste cabo de mim Mano Mandou-me para o hospital Fez num souplexo No Alcatrão Não é no Alcatrão No Betão Sim Eu macuei os raízes Com tudo Pois é que era lindo Vais com bateres Com os costaços Exato Exato Dá-me um ponto de pé Traça-me o nariz Também Mas tirando isso É um ótimo técnico Ele sabe o que fazer Ok Tem que fazer um bocadinho quieta Porque ele já está assim Sim Mas pronto Já és o que estou a dizer Não Mas ele sabe Ele sabe Mas é normal Eu também ganhei É o que é Eu também ganhei 10 quilos Pessoal Eu ganhei 10 quilos É normal Esta pedagogia Dá cabo de nós É verdade Dá cabo de nós Olha Já falaste aqui um pouco dele Mas podia-te Uma análise mais profunda David Francisco David Francisco Claro É uma estrela É uma estrela Sim Não há muito mais a falar dele Porque eu falei Ele sabe Sabe estar no ringue Sabe o que fazer Ok O gancho que percebe a psicologia do wrestling Exato 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 Comigo O David E penso que muita gente Mas o David sempre me respeitou Acima de tudo Em todas as partes Por isso Eu só tenho a agradecer Porque o respeito é mútuo Claro E sempre me ajudou E sempre No wrestling É uma pessoa Que ainda bem Deixou de ser árbitro Porque ele tem muito talento Sim Sem dúvida Era mau emprego Era um bom árbitro Talvez que era o melhor árbitro Sempre O irmão do Axel também O irmão do Axel também Era um excelente árbitro Exato Mas o David era excelente Como árbitro Lá está Porque ele percebe o wrestling E então Ele basicamente é bom computador É bom como árbitro Se a pessoa não estou enganando Será que era bom Exatamente Como comentador é excelente O gajo é excelente Tem uma voz De rádio Do caraças Estás a ver É só acho Que ele Nas promos David Isto é uma opinião minha Estica-se para caraças Estica-se para caraças É assim Olha Tens meia hora De missão Ele fala 25 minutos Estica-se para caraças Moço É quase vou Fazer maçãs E volta E ainda estás a falar Estica-se uma erro Não Menos é mais Sério Mas de resto Topo Topo Mas é o gajo Ele faz grandes promos Só que ele estica-se Estás a ver Já é fazer-se metade Que é o erro Algo-me todo Já é a classe característica É Pai O que é isto Cada um Estás a ver Olha Red Eagle Red Eagle Granda Red É assim O Red Para mim Eu tenho imerso respeito Pelo Red Além de ser Um grande amigo Que é conhecido Quando a P&W Começou a fazer Ele fazia Já os quatro Na baixa da banheira E antes disso Quando a gente Foi ao Porto Fazer outras coisas Sim Ele ainda fez Umas Manda-se a dar-se A outra borda Uma ou duas Conheci o Red Excelente pessoa Eu posso dizer Que o Red É das pessoas Mais educadas E simpáticas É muito educado É um Red Eagle E é bem respeitador Sem dúvida Se há pessoa Que Agradece Diz obrigado Diz com licença E pede Não manda Ele pede É topo Total respeito Porque o Red É muito Mais novo Do que eu Não sei A idade dele Nunca Ter Naquela Como é Idades é que Tens E se pergunta Se uma mulher Prontos Para saber Se ela lhe é ou não Mas Prontos O Red Deve ter Na casa dos 30 Peço eu Ou 20 e tal Ou de você Hais-te dizer E depois Faz desculpa Sim Mas é capaz Sim Se tem Se calhar Ele conquistou Um espaço O espaço Dele Foi lutado Ele Foi suado Por ele Ele foi lá fora Médio dele Exatamente E conseguiu-se Caia mais do que Em sua própria companhia Sem dúvida Eu vi A CW Gresher Vi A ser criada A motivação O pai do Red A fazer o ring Exatamente Exatamente Quando o ring Estava a ser feito Excelente Senhor Mario Total respeito Excelente É mesmo Super Mario Super Mario Este senhor Sabe fazer Tudo Tu dás-te num prego E ele transforma-te num prego Tipo uma casa E para quem sabe É o MacGyver É o MacGyver É o MacGyver É o MacGyver Ninguém vive isto Exatamente Porque ter jeito Como ele tem Não é fácil E o Red Para mim É muito Muito bom Técnico Ele tem Sabe fazer Muita coisa Excelente Em promos Ele torna-se Sim, não é a cena De promos Sim Mas também não é a minha cena Promos Sim Ele lera um texto Mas o trabalho Que ele faz No ring Compensa Até que a personagem dele Nem faz sentido Exato Tomara eu Ter metade Do conhecimento Que o Red Tem Em termos De ring E tudo mais Porque o Red Sabe muito Todos os outros Também sabem muito Neste momento Estamos a falar do Red Sim Ele tem muito conhecimento Foi o Japão Ele Treinou Com muita gente Sem dúvida Todos tem muito mérito Sem dúvida Neste momento Estamos a falar do Red Não estejam assim Claro Não Não Eu digo já Se calhar Tenho menos conhecimento Tenho o meu Do que muitos Que estão aqui Por isso Não estejam Ah, estou para trás Não Pronto Claro Olha E o Lado Anis Que já fizeste Com os seus grandes amigos É O Lado Anis É Top Eu não sei o que dizer Mais do Adonis O Adonis É uma pessoa Que é tratado Como um irmão Mais novo Que quando eu o conheci Era muito mais novo Acho que não Tinha para aí 18 anos Uma coisa assim Começou Começou a evoluir E sempre foi Um miúdo Que respeitou Toda a gente Sempre Muito Muito boa pessoa Eu adoro Eu trago-lhe por um maninho Porque Ele é mais novo E é um fofinho Vamos a ver Ele é um fofinho E às vezes Já estou a fazer Qualquer coisa E ele Não faças isso Que estragas Oh meu Está quieto Deixa lá fazer Que isto está a estragar O Adonis É uma pessoa Querida E ele é muito bom No que faz Sem dúvida Sim Concordo Cada vez está melhor Porque antes de lá Era muito envergonhado Agora já sou Liberta-se mais Já tem a atitude dele E consegue Ser face E vê-se agora No perigo iminente Sim Consegue ser face Consegue ser ele E acho que não consigo ser ele Sim Tu é Mas há Deputadores Que numa carreira inteira Quase Tipo lá está Um Hulk Hogan Um John Cena Estás a ver O Hulk Hogan Quando fica o Will Eu não gostei tanto Ah sim Houve quem gostasse Mas Tu lembras-te do Hogan É o Babyface Hogan Não é o Will Hogan O John Cena a mesma coisa E o Vitor Amar a mesma coisa A verdade é esta Estás a ver Olha O Art Gore O Art Gore O Art Gore É um dos pilares Da APW Sem dúvida Sim É a pessoa Que eu tenho Muito respeito É uma pessoa Que eu adoro Trabalhar É a pessoa Que eu posso considerar De irmão O Art Gore Já me deu a mão Sempre quando eu precisei E sempre quando ele precisar Eu estou lá Já chegamos a montar Os dois O ringue Sozinho E desmontar Porque sim Porque a gente Dedica-se O Art Gore Está cá Dentro da casa Tanto como o Mad Dog O Art Gore É a APW É Sem dúvida O Art Gore Dedica-se a APW A fundo Ele Os treinos É o Domingo E o Art Gore Religiosamente O Domingo Está lá Para dar os treinos Sem dúvida Ele só tem Acho que o sábio No domingo Penso eu Não sei Mas para menos no domingo Tem Para dar o treino E está sempre lá A dar os treinos E dedica-se E empenha-se Sem dúvida Ele é muito bruto No ringue É sério Porque é assim O Art Gore Adora dar chobos Sim É stiff Não é? Isso é Coisa má bruta Moze Quanto eu digo Corta-te o cabelo Ele é muito stiff Sim Ele adora dar chobos Ele adora fazer Não brinca em serviço Finishers Memo power Shopslands Aquela cena Doi para caralho Sim É assim É assim Ele vira-se para mim Vitor Uma fina É um choke slam Invertidor É Com as ventas no chão É assim Moço Não faças isso Não faças isso Tem que ser E ele Um bocado só Digo Ha 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 Faço Faço E eu Olha que o cacete E faz mesmo Não é? Faz Ele não quer saber Ele faz Faz Mas Ele tem muito conhecimento Portanto que ele é o treinador Toda a gente tem o seu conhecimento Ok O Art Gore tem o conhecimento dele E é um bom conhecimento para dar treinos Sim Que é o É um grande Old School Tem a ser Old School do Wrestling A Psicologia Exatamente Eu e o Art Gore No último treino que fizemos Desenvolvemos um novo finisher Ok Um Amaro finisher Pessoal Ui Que vai ser experimentado ainda? Vai Brutal Brutal Vai substituir o stunner? É diferente É uma coisa diferente Ok É uma coisa diferente Que basicamente Eu não vou dizer nada Mas é mesmo brutal Eu nunca vi ninguém fazer aquilo Ok Temos que ver isso até É muito a fixe Temos que ver isso Até aperfeiçoar aquilo Aquilo dá um Só visto Temos que ver isso Não é aquela coisa Iiii Não Mas é muito a fixe Ok Olha E o 7? Ah o 7 O 7 também é um É assim Eu adoro o pessoal todo Sim O 7 O 7 O 7 É como um irmão Ok É o 7 É Eu vejo o 7 É o Vítor Amar Ok Mais novo Sim O 7 é um maluco De caras 7 é um gado doido Eu adoro isto Ele pronto É já fixe É fixe Ele tem Tem as chanas do 7 Ele gosta Ele gosta de estar De estar em convívio Ele gosta do descanso dele Ele tem muita Muita agilidade Sim Em termos de É um boy flyer Ninguém divide isso Sim Tanto como o Red O Red também é muito bom Não é claro Sim Pronto Eu não mencionei nisso Mas pronto Sim Agora agora Quase não era preciso Sim sim Isso toda a gente sabe Mas agora falando no 7 O 7 é O 7 ajudou-me bastante Ok A fazer muitas coisas Ok O 7 já me ensina muita coisa Como toda a gente Ok E eu cada vez que trabalho com o 7 Eu estou-me a divertir bastante Ok Lembro-me de um triple Sim Um triple threat Que tiveram Que é o lugar No Run Container Eu, o 7 E o Art Goals Os Art, sim Foi muito fixe Sim Foi muito fixe No meus olhos Sim Foi fixe Há quem tivesse Ah, eu não teve assim Não foi o combate do ano Mas foi fixe Está a ver Mas foi um combate Que se viu muito além Exatamente Eu senti-me Sim Cada vez que estou com o 7 É sinto-me muito à vontade Ok Sim Ok O 7 começa a simplificar as coisas Coisa que não fazia antes O 7 Era que mais coisa As coisas Parecia o estujo O estujo Só queria dar Estujo Há-te a partir também Man, vai devagar Man E o 7 é uma pessoa que Para mim é como um irmão Ok Ele sempre Quando precisar Sede Liga-me É teu carro É teu carro É teu carro Olha E o Dardos O Dardos O Dardos É um fofinho É um fofinho É um fofinho O Dardos Conheci na Baixa da Banheira Ok Muito bem Ele acho que Eu não sei que Estar em erro Ou ele Ele Estava a assistir Ok Ou fazia parte do staff Muito bem Ou estava a treinar Com o Red Se calhar Ele devia estar Exato Estava mesmo No início dos treinos Nunca tive Muito contacto Com o Dardos Só agora já Sim Eu era mais Porque os últimos tempos Exato Agora já Porque os últimos tempos É mais por isso É que eu uso aqui Sempre foi um gajo Tem umas maminhas Muitas giras O pessoal lá Às vezes até Tem umas fotos Que ele tem Eu uso Umas expectações Que o Dardos Me ofereceu Ok Muito bem Obrigado Dardos Muito bem As expectações que eu tenho É do Dardos Só tenho a agradecer Eu não tenho vergonha Em dizer quem me está a ajudar Porque ajuda Sim sim Claro Só tenho a agradecer O Dardos tem muitos combates No currículo No currículo Neste momento É sinto que o Dardos Não tem muito cardio Sim O cardio está Exatamente Exatamente Mas é para todos E ela é uma desvenda bacana Mas ela é uma desvenda bacana Não imagino Eu encontrei-o também No Games Week Fiz uma festa Fiz uma festa É que até Até me lembrei Das cenas do Dragon Ball O 88 Não sei se lembras Esta é por Red Tipo o God of Arts O 88 Hã? Não? Não? Alguém antes perceber isto E basicamente O Dardos é um bacana Não sei se já trabalhei com ele A fazer qualquer coisa Ou se não Contra o Dardos Eu não me lembro Penso que não Eu também acho que não Até mesmo Não ia jurar Não ia jurar Mas acho que não Não Nunca fiz nada Não Porque ele voltou agora E tem sido só o Sete E o Augusto Santos Basicamente Teve contra o Mira Na Taça da Tarzanta Borda Portanto contigo não Não Acho que não Olha E o que achas deste pessoal Da nova geração Os Tours Eu gosto também De Tiago e o Mira O Mira também Mais novo Estás a ver Nova geração O que achas desta nova geração Opa Eu Adoro A nova geração O pessoal com garra O pessoal que quer fazer Ok O dia também o Motta Mas entretanto o Motta O Motta A partida já não vai voltar Exato Eu tenho muita pena De não voltar com o Motta E já mencinei Noutras Nós depostos Ok Eu gostava mesmo De ter lutado com o Motta Mas pronto Sim Não deu Não deu Claro Sim Mas o Mira Grande talento Sem dúvida Sem dúvida Grande talento Basicamente Dá para ver um talento De uma pessoa Antes de fazer Qualquer golpe No Rio A interpretação A maneira de estar A garra A maneira de Simplesmente Instantâneo Puramente Muito bom Muito bom Muito bom Os Tours também Muito bons Posso dizer que os Tours São muito novos E querem fazer tudo Ao mesmo tempo É ser que eles sabem Fazer muita coisa Mas têm que pausar mais Entre cada golpe Olhar para o público Tem que fazer Sim Concordo Porque se eles sabem Fazer 500 golpes Não é preciso fazer os 500 Antes E depois acaba por ser só gol Para seguir a gol Para seguir a gol Para seguir a gol É assim Sim Não Atenção Não é uma crítica destrutiva É uma opinião Contrário Sim Porque eu sou muito apologista Do menos é mais Vão ver A minha história É dropkick 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 Sim É um bocadinho Mulcagan também Mulcagan também Era 2 ou 3 moves E estava feito Exato Por isso Não estou dizer que Não tenho que fazer mais Mas pronto É a minha opinião Mas eles têm muito futuro Tanto 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 Os Tuos Ok Tanto Quem que está a iniciar agora Mais recentemente Não me lembro Sim Na APW Os Tuos O Mira O Mota Temos o O O Augusto Santos O Augusto Santos Mas isso já tínhamos falado Exato Ele tem que voltar Sim Os que não é bem nova geração Porque ele já Pode-se considerar Mas pronto Também é alguém Que ainda tem que evoluir Sim É tudo uma questão de treinador É tudo uma questão de treinador Quando se diz evoluir É isso mesmo É treinar Exatamente Meus amigos Eu posso ser o campeão nacional da APWDW Mas se é não treinar É sim Se é não treinar E se não me dedicar a fazer as coisas Sim Eu deixo num nível Um nível inferior Logo Claro Porque é treino Treino O treino não faz da perfeição Por isso Não deixe aquela coisa Ah então Eu já sou parte do Não Vamos treinar Sem dúvida Eu também Olha Pergunto mais duas pessoas Aqui é um bocadinho Até mais que isso Que são o Santos Que se entretanto Saiu da APW O Santos Como é que tens vista A carreira do Golden Boy Ah Eu adoro o Golden Boy É vou dizer É fixe É fixe Logo na altura Você pensava que é um gajo grande Parece que intimida É arrogante E eu sei fazer tudo Não Mas a ideia é que posso É a ideia sim Começo a conhecer Começo Mas a ser eu O Santos Mas a gente tem Ganda borca Santos Ganda borca Isto é uma cena nossa E seu bilogue É basicamente é o que a gente diz Quando a gente vê É compocete É compocete É E basicamente O Santos É um chavalo novo Tem tudo para se lançar Está-se a lançar muito bem Desejo tudo de bom Ele tem sempre Ele quer sempre Chegar à perfeição Já Agosto tem mindset Do caral Exato Mas Santos Man Houve na stress Demasiado Man Já o que tu estás a fazer Já é muito bom Queres chegar à perfeição Não existe Porque é quando vou dar um valor Dou um a dez Eu nunca dou um dez Dou um nove Mas é até um bom mindset o dele Chegares mesmo à perfeição Exato E primeiro que não consigas lá chegar Pelo menos ficas lá perto E já ficares muito perto da perfeição Sim, sim, sim Tentar, tentar, tentar E ele está-se a dar bem Estou a gostar Estou a gostar da evolução dele O big-deen dele Não é muita piada Mas isto é o primeiro Mas tu se calhar também não gostas É a personagem É a personagem dele Fica fixe A personagem Na minha opinião fica fixe Está-se a ver? Mas não deixa de ser um Mildegino e tal E coisa alta Sim, sem dúvida Grande look É, é Grande apoio Grande apoio santo Estamos aqui Em grande É grande mesmo E ele é banda grande É mesmo Olha, e o Super Kid e a Cláudia Que são os dois dois grandes amigos Do CKW Que muitas vezes te apoiam Diga-se Diga-se Vão ver shows Claramente só para te ver Exatamente É o que eu digo A CTW tem uma família no CTW Eu ouve o Super Kid A Kid e a Cláudia Irem diretamente Apertir mão Para ver um show Para não me apoiarem E por volta no mesmo dia Para estarem lá Para me Ouve Moço Segunda vez que Vitorio Amar Se emociona nesta entrevista Não tem mal nenhum Não tem mal nenhum É, mãe Depois fica No cabo da marca e à ajeitura Mas é Sim, é bonito Sim, concordo É de valor Eles É de amigo Não é? É de amigo É mesmo de amigo Sempre 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 Apoiaram Sempre É mesmo de amigo Estão ali E pronto Não é só É também Não é só o Super Kid e a Cláudia É de todo Sim, é de todos os Super Kid e a Cláudia Que são os clubes que são mais próximos De quem vai Delisão Algarve Para te ver Tem que ter Descaraças Exato Já cheguei a fazer tag team com o Super Kid e a Cláudia Sim, sim Foi, 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 foi muito fixe Só tenho tudo bom a dizer deles porque Como eu já falei da Cláudia, a Cláudia tem aquela garra A Cláudia é super Tanto a Cláudia como todas as mulheres do mundo do wrestling em Portugal O Super Kid é uma pessoa que é muito organizada Ok É muito, sabe, tem os pés muito acentos na tarde, sabe o que está a fazer Isso é fixe Ele faz, é mais uma personagem que faz uma certa comédia Sim, sim Ele sente-se à vontade com aquilo e que até fica Fica, fica, fica bem, ele faz bem Fica muito bem E é sempre um orgulho partilhar o ringue com o Super Kid Ok E o facto do apoio que ele dá Ok É sempre um grande respeito e o respeito é muito Para Moços, vocês estão aqui, sério Vítor, antes de terminar, tu queres deixar alguma mensagem? Nós já vamos quase a 1h40 de entrevista, portanto já vamos a caminho das 2h Uau, e ganda seca, moços, peço desculpa Não, depois eu se acabo a dividir em 2, 2 partes, 2 semanas Ah, está bom, está bom Queres deixar uma mensagem antes de terminar? Mensagem, é assim, é um prazer estar aqui Ok, obrigado Estar aqui Igualmente, naturalmente Estar aqui no, hoje falo eu No espaço do Fontes No espaço do Fontes É isso É porque o Fontes, para quem não sabe, o Fontes é uma pessoa de 5 estrelas É um ser humano É mesmo, não, é sério É uma pessoa de 5 estrelas É uma pessoa que sabe estar Eu vou buscar um baguete para ele Não, eu só tenho a agradecer, que é um excelente ser humano E eu tenho uma pergunta Tenho uma pergunta Qual é a pergunta? A minha pergunta é Vamos lá inverter os papéis Fontes, quando é que começaste a gostar de wrestling? Ok Não é fácil, não é fácil, não é fácil Não é fácil, não é fácil Foi em 2004 Em 2004 Com a 5 radical Ok, ok E o que é que passava nessa altura? Era a 5 radical, era o Smackdown Não, era só o Raw Começou só o Raw Depois foi o Smackdown E depois foi o Raw Smackdown e isso foi por Filhos Estás a ver? Ok, ok E quando é que descobriste o wrestling? Não é pá, desculpa Sim, o wrestling português E o português? Foi um bocado depois Foi por 7 Eu trabalhava por 7 Ah, ok O 7 me mostrava Estás a ver? Mesmo assim não ia me dar bola Exato Estás a ver? Vi espaldares e ginásios Estás a ver? E não Pá, não Dizia 7 Pá, népia, não vou ver Mas depois, aos poucos, comecei-me a interessar O School O Battle Royale O Basílio Começava a ouvir os nomes dos wrestlers portugueses mais vezes Até que fui ver e adorei Estás a ver? Pronto E a partir daí Exatamente Ou seja, basicamente Dar o conhecer, possivelmente, a ser para alguém que possivelmente goste Mas demorou Estás a ver? Não foi a primeira Ao 7 mostrava-me Dizia, vai lá Fui, eu já gostava Agora era a Flaw Wrestling Ele dizia, vai lá ver o meu show E o que é assim? Eu dizia, é pá, o 7 Mas isto é um gajo no ginásio, meu Desculpa É, evidentemente, para mim, quanto mais insiste É, mamá, mais eu Só o que sabes porquê? Porque o que tu vês no YouTube é muito diferente depois do que tu vês ao vivo Ao vivo é completamente diferente Ao vivo passas-lhe uma tarde brutal Eu, a primeira vez que fui, passei-me Exatamente Isto é excelente, meu Uma pessoa esquece que está a ver uma coisa encenada A gente está a viver um momento É excelente, é um espetáculo mesmo Passas-lhe uma tarde incrível Estás a ver? É mesmo E eu sempre tenho a oportunidade Que posso ir ver um show de outra companhia Sim, claro Muito bem Eu vou Eu já cheguei a fazer roadtrips com o pessoal do Lografe A ver as shows do WP e do CTW Até tenho umas fotografias Sim Quando a gente... Vitor, muito rápido antes de terminarmos O pessoal do WP Porque ali se não me perguntei Que é as meninas próximas atualmente Mas seguem em particular Exato Qual é a tua opinião sobre o WP O pessoal do WP? O WP? Epá, eu tenho imenso respeito pelo pessoal do WP Eu não conheço muito bem o WP Pois, por isso é que eu não te perguntei Por isso eu não posso estar a falar muito do WP Ah, ok O que eu conheço é algumas pessoas do WP Por exemplo, eu conheço o Salvador Sim Pessoalmente O Marcos Vitória Ok Conheço o Motta Ok, sim Sim E se há outros que eu não vou estar a dizer Sim, o Bema, o Bernardo Exato Eu ouvi falar deles O Corvo O Corvo e tudo mais Mas eu não conheço Sim, mas não tens aquele conhecimento Exato Eu não conheço Eu não fiz a pergunta mesmo Por causa disso Mas às vezes como agora estavas a falar Às vezes podias conhecer mais do que eu estava a pensar Estás a ver? Exato Não, não, não Ok Então eu nunca, nunca Sim Eu nunca, nunca tive Sim, ou houve troca de interação Exato Exato Porque não é por mal Não quer dizer que não valorize Mas eu não conheço tão bem Sim, ok Principalmente eles também não conhecem Não conhecem a minha cena Claro, sim Olha, e queres deixar uma mensagem de exterminarmos? Para quem nos está a ver Se quiseres, não é obrigado Estás a ver Se quiseres Última vez que deixei-me a mensagem é revir o cabelo Pessoal, por isso a máquina não dá uma televisão A mensagem é... Acho que há disso Ok, não precisas deixar Vitor, não precisas deixar Basicamente é assim É um troço a esta t-shirt do Rocky Basicamente é uma chance em um milhão É mil e um tome shots Basicamente É isso, é? Tu podes ser o Rocky atual Não, mas é sério É verdade É assim Eu nunca pensei chegar a um certo ponto de tarde que fazer wrestling e ganhar Porque era um fã Por isso, se vocês quiserem venham Venham a treinar Venham a se juntar o que é a família wrestling Ok É despectivo É assim Queima-se calorias Estamos com um pessoal amigo Ok E é sempre bom Temos várias academias Por isso, escolha entre o WP, CTW E APW Depende de onde é que mora Ok Basicamente Será um orgulho Ou se não venham a treinar, venham ver Porque vocês são o show Para acontecer, vocês fazerem foco Isso aí, sem fãs não... Exatamente Não há show Ok, grande amigo Muito obrigado, meu Obrigado, meu Por ter estado cá Obrigado, meu Nós voltamos para a semana Portanto, vão ser Estiveram aqui a ver duas partes de... Mais ou menos 45 minutos de cada uma Da carreira de Vitor Amaro E nós, volto a repetir Voltamos para a semana Com outro convidado à partida Vejam lá a programação do Smartdown e do Wrestling.pt E nós voltamos para a semana Tá Fiquei bem